Boa tarde a todos. Vamos retomar a nossa 12ª reunião público-coordinada da diretoria. Solicito o secretário e chame o próximo item da pauta. Uma boa tarde. O próximo item é o de número 14, processo 48.500.005398.2015-51. Trata-se de pedido de reconsideração interposto pela Energiza Sergipe, distribuidora de energia SA, em face da resolução homologatória nº 2062, de 2016, que homologou o reajuste tarifário anual de 2016 da recorrente e deu outras providências. Relator, diretor Reve Barros dos Santos. Em 19 de abril de 2016, a ANEL, através da resolução 2062, homologou o reajuste tarifário de 2016 da Energiza Sergipe, distribuidora de energia SA. Em 4 de maio de 2016, a distribuidora interpôs pedido de reconsideração, requerendo a revisão do valor relativo à parcela mensal do ajuste subsídio da CDE para as modalidades rural e irrigante barra aquicultor. Em 9 de maio de 2016, o processo foi distribuído. Em 28 de junho de 2016, minha assessoria, através do memorando 301, consultou a SGT a respeito do mérito do pedido de reconsideração. O que foi respondido por minha nota técnica 063, de 2017, emitida em 20 de março de 2017, é o relatório. A procuradoria opina pela preunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Trata-se de pedido de reconsideração interposto pela Energiza Sergipe, distribuidora de energia SA, em face da resolução 2062 e 2016, que homologou o seu reajuste tarifário de 2016. A tabela 1 resume o pleito. O pleito consiste em subsídio tarifário custeado pela CDE e a solicitação é o ajuste do valor do subsídio concedido aos consumidores da classe rural e para os irrigantes barra aquicultura. A ESS, ao avaliar o cálculo feito pela agência, constatou que na apuração do subsídio do consumidor irrigante barra aquicultor, modalidade tarifária oro-sazonal verde do subgrupo A4, foi utilizado um desconto menor do que o realmente faturado para o período observado. A dispuidora também constatou divergência nos valores de subsídio para o consumidor rural, devido à utilização de valores de desconto diferente do realmente faturado. Em seu recurso, a concessionária informou que a diferença decorrente dos dados do sistema de acompanhamento e informação do mercado para a regulação econômica, o SAMP, utilizados para a apuração do subsídio, os valores de desconto estavam diferentes daqueles aplicados para esses 12 grupos de consumidores. Assim, por se tratar da utilização de dados equivocados e informados no SAMP, a distribuidora efetua a correção das informações prestadas naquele sistema por meio de retificação em março de 2017. A partir de novos dados, verificou-se uma diferença anual positiva de R$ 1.590.582,12, à base de abril de 2016. Conforme a recomendação da SGT, esse valor deverá ser atualizado pela avaliação do IGPM e adicionado ao valor de ajuste no âmbito do processo tarifado de 2017 da concessionária. Os valores estão indicados na tabela a seguir. Então, tem os diversos tipos de subsídio, os ajustes, o valor inicialmente considerado no reajuste, o valor alterado e, finalmente, a diferença anual que dá aquela cifra de R$ 1.590.000. Vale ressaltar que o valor indicado, depois de apurado e homologado pela ANEL, será coberto com recurso da CDE, mediante repasse mensais pela Eletrobras no próximo período tarifário. Dentro dos postos que constam no processo 48.500.005398-2015, dígito 51, voto por conhecer e no mérito de aprovimento ao pedido de reconsideração interposto pela ANEL, Dizam-se a sergipe distribuidora de energia SA, em face da resolução homologatória de 2062-2016, que homologou o seu reajuste tarifário anual de 2016, com vista a considerar o valor anual de R$ 1.590.000, que é R$ 582,12, base de abril de 2016, nos valores do ajuste do subsídio a ser homologado no reajuste de 2017, da distribuidora. É o voto. Em discussão. Em votação. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora decidiu por conhecer e no mérito da aprovimento ao pedido de reconsideração interposto pela Energiza, sergipe distribuidora de energia SA, em face da resolução homologatória de 2062-2016, que homologou o seu reajuste tarifário anual de 2016, com vista a considerar o valor anual de pouco mais de R$ 1.590.000, nos valores de ajuste do subsídio a ser homologado no reajuste de 2017, da distribuidora. Próximo item. Próximo item.